Gente, eu vou mostrar pra vocês uma atitude de criança grande e criança pequena. Eu já vou avisar porque vai ser eu mesma, tá? Então, vamos lá. Criança pequena. Nossa! Hum! Suco de maracujá. Eu quero, menina. Olha o suco de maracujá. Não vai o suco de maracujá. Deixa eu apagar. Também não vai. Não vai o suco de maracujá. Não vai o suco de maracujá. Criança grande. É criança. Bonito. Eu aposto que minha irmãzinha... ficou ficou na boca. Por que que tá derramado? Sim, isso sim. Isso, gente. É pra babar? Então né, eu passo um pouquinho, lave Eu hoje observei a sala para a professora Da próxima vez eu vou pedir para mim A minha irmã é bem rara